Mas, professor Neivon, foi montado um circo, desde a primeira audiência. Foi montado um palanque político, mas que o senhor prefeito viesse aqui fazer um aumento político. Chamou os seus servidores, daqueles que são... Eu aqui faço até um desafio. Pode contar aquele que é concursado. São os de contratos. Contratos que ele mesmo fez, e todos se sentiram obrigados a vir para avaliar os oriadores. Mas não tem problema não, Neivon. Então, é um momento muito triste para essa casa, que infelizmente, um momento que seria para uma audiência pública, aonde eu esperava que os números, e com todo o respeito que eu tenho aos senhores secretários, foram mostrados um relatório imenso, mas a mim não foi passado nenhum valor. Eu saí do jeito que entrei, sem nenhuma informação. O que gastou a Secretaria de Infraestrutura, Almeida, pelo respeito que eu tenho a você, e todas aquelas ações que você mostrou? Da mesma forma, ao secretário Pinho. O que mostrou a nós, os vereadores, os valores das ações que vocês mostraram ali? Então, saio decepcionada e faço esse questionamento e farei que todos os momentos por onde eu passar, que saímos daqui envergonhados, decepcionados, porque a nós não foi passado valores. Isso é o que nós queríamos. Essa hora que nós estamos escutando o discurso do senhor prefeito poderia ter sido aproveitado para passar os valores. Assim como tiveram a capacidade e o tempo para mostrar tantas fotografias e tantas ações, podiam ter tido o respeito de mostrar a esta casa o quanto se gasta em cada ação que aqui foi apresentada. Portanto, está aqui a minha decepção. A minha decepção pela falta de educação, pela falta de respeito que mostrou os funcionários que acompanham o senhor prefeito nesta noite. Mas é assim mesmo a vida. Nós vamos continuar com a nossa luta, vamos continuar fiscalizando, vamos continuar cobrando, e jamais abaixaremos a cabeça porque alguém gritou, porque alguém vaiou, porque nós somos muito superiores a isso. Nós fomos aqui eleitos pelo povo, para representar o povo, cumpriu o nosso papel de fiscal, Deivon. E é por isso que nós vamos continuar de cabeça e seguida aqui e essas vaias para nós nada significam. Muito pelo contrário, mostra a falta de educação e de respeito que tem hoje o funcionário da Prefeitura de Parais. Concedida a palavra, Sérgio Mara Vista. Eu quero, embora depois de um momento muito burlento, e já no final da tarde o tempo que assisto a Ildo, quero aqui me dirigir ao prefeito desta cidade e dizer, senhor prefeito, o senhor citou o meu nome dizendo que tem respeito a mim, o respeito é recíproco com o senhor também. Com o senhor e com todos que compõem a sua administração. Mas não dá, senhor prefeito, para ouvir algum discurso que no meu entendimento foi demagogo e fazer de conta que não ouvi. E eu faço uma análise na consciência de cada um dos senhores. Quando o prefeito diz, por várias vezes, e se ele tiver e quiser, eu finalizando a minha fala, ele pode responder. Os meus questionamentos que são apenas três. Por várias vezes, ele citou, vá, denuncie, vá à escola, vá à câmara, denuncie, e assim nós vamos melhorar. Eu queria perguntar para ele, como ele quer que a sociedade denuncie, como ele quer que aquele simples, humilde, que não tem uma formação, tem educação, mas não tem talvez um conhecimento maior, e talvez até jurídico, para denunciar fatos da sua administração, e aí vem a pergunta, como ele quer, como o senhor quer, prefeito, que o cidadão comum, humilde, simples, dos nossos diversos bairros, denunciei, vossa excelência, se quando esta casa, que tem o poder de denunciar, e eu, como vereador desta casa, pedir, e os demais aprovaram, uma CPI contra vossa excelência, por acreditar que na sua administração tinha fatos no mínimo suspeito, e vossa excelência, no ato de desespero, recorreu ao judiciário, e impediu, às 17 horas, recebido a oficial de justiça, impedindo a população de conhecer os fatos que esses vereadores estavam prontos para denunciar. Como é que vossa excelência quer que o cidadão comum denuncie, se corre ao judiciário, e impede que os fatos sejam mostrados para a sociedade? É a primeira pergunta, vossa excelência pode responder depois com toda tranquilidade. A segunda pergunta, eu queria também dirigir a vossa excelência. Como é que vossa excelência justifica a contratação nos últimos dias de uma série de ex-agentes políticos dessa cidade, se o Tiago mostrou ali que está superado o limite prudencial das suas contas? Como é que vossa excelência justifica para a sociedade de paraíso a contratação de uma série de ex-agentes políticos da cidade com o limite prudencial superado? Por último, eu queria fazer uma pergunta para vossa excelência. Não seria melhor, ao invés de contratar e ir embora, a gente saiba que a autonomia do executivo é plena, mas mesmo assim, muita coisa pode ser legal, mas é imoral? Eu gostaria que dentro do possível resposta que fosse dado pelo senhor, uma vez que é o senhor o gestor dessa cidade, não era melhor, ao invés de o senhor contratar, sobretudo nos últimos dias, uma série de ex-agentes políticos contratassem pelo menos dois farmacêuticos e deixassem o remédio nos postos de saúde para aqueles pobres que não têm condição de pegar os carros e aqueles que o senhor mesmo bate no peito e diz eu fui eleito com voto de pobre e é deles que eu preciso dar atenção. Na Vila Regina, no Jardim América, no Setor Oeste e na maioria dos bairros da nossa cidade excelente, tem muitas pessoas pobres que andam de bicicleta como o senhor gosta de andar, mas a idade, o tempo, já não mais me permite vir de bicicleta. Pior do que isso, a saúde está debilitada, não tem condição de vir à Policlínica, não tem condição de vir ao SESP e muito menos na Secretaria. E aí fica lá, dependendo do remédio, que o governo federal, através do SUS, manda para que as prefeituras redistribuam para aqueles que precisam e com essa atitude que o senhor trouxe para o centro da cidade, alegando, explicando o inexplicável, que é uma normativa do Ministério da Saúde que não pode entregar remédio. Eu já fiz essa pergunta por várias vezes, que o senhor mostrasse onde é que está escrito, qual é a lei que o pobre dos diversos setores dessa cidade não pode ter acesso à medicação. E por último, o senhor prefeito, já finalizando, pegando uma fala do senhor próprio, que pagou, que viu nas contas, uma ponte feita por R$ 126 mil, e o senhor fez uma outra por R$ 28 mil, merece de fato os nossos elogios. Mas também nós vimos que o senhor pagou R$ 78 mil pelo um palco, e o sindicato rural pagou R$ 3.800 pelo mesmo. Eu vou dizer ao senhor, que o senhor é bom, que o problema do senhor comigo e a dona Ilma, toda a vida eu me abstive, mais uma vez falando do senhor, o desentendimento do senhor e da dona Ilma com o executivo, ninguém melhor do que o senhor e a dona Ilma poderia dizer ao público. Tudo foi ocasionado pela dona Ilma e o senhor foi conivente. Vou deixar dessa situação, e se não a respeito ao senhor e a dona Ilma. Quanto à CPI, professor Negron, a justiça está aí. Eu não sou a dona da justiça. Ela está aí, professor. E o senhor, como uma pessoa civilizada, educada, de formação ilibada, o senhor sabe a qualidade de um palco de R$ 13 mil, como o senhor mencionou, não tenho certeza, e o outro R$ 78 mil? Está nas mãos dos senhores, meu irmão. Vá atrás. O senhor tem poder para isso. O senhor vai se decepcionar com o que o senhor vê lá. Foi feito dentro da lei, dentro da legalidade. O Ministério do Turismo aprovou o evento. E pronto, senhor e bom. Pô, se o senhor e a dona Ilma ia ficar aquelado. E vou dizer para o senhor mais uma coisa. a contratação deste pessoal, o senhor não vai ver ninguém nenhum aí, pro senhor e bom, à toa. Está trabalhando e está dentro do limite que está lá. Não ultrapassou não, senhor. O senhor não vai ter a satisfação de nunca ouvir da minha boca eu denegri o senhor. E muito menos a dona Ilma. e muito menos a vereadora dona Jerusa. Então, dizer para o senhor assim, olha, eu ouvi o senhor atentamente e deixar aqui, olha, agradecer a todos vocês e mais uma vez é realmente desagradável o que aconteceu. Muito desagradável. E a senhora vereadora dona Ilma, quando a gente se fala de falta de educação, eu respeito a senhora como mãe, como vereadora, como uma senhora. E eu acho que a gente tem que medir muito pelo desabafo, ver as palavras que às vezes não são proferidas do coração da senhora. Mas eu entendo a senhora. Entendo que sou nevão, entendo a senhora Jerusa. E é um direito que vocês têm a liberdade. Mas vocês jamais vão ouvir eu fazer isso que o senhor faz comigo, que o senhor levou e com a minha família. Jamais o senhor vai ouvir isso de mim. Porque sou um cidadão temente a Deus que respeita o senhor como homem, como meu semelhante e como representante de 532 ou 541 votos que o senhor foi eleito. E o senhor, professor Pinho, eu gostaria que o senhor dissesse pra mim, viesse aqui falar pra mim, o nome, o número da lei que o Ministério da Saúde determinou que é proibido entregar remédios nos postos de saúde. E dizer pro senhor assim, senhora, sinto muito. Queria que o senhor viesse aqui na frente aqui, e dissesse, por que que o senhor e a dona Ilma têm essa mágoa da minha pessoa. E vou respeitar se o senhor não lê. Porque o senhor e a dona Ilma vão ficar mal servidos diante dessa população que está aqui. muito obrigado. Bom dia, professor. A lei se reporta onde fala da distribuição gratuita que ela é necessária e que seja feita nas farmácias populares e nas farmácias cadastradas aqui tem. A lei, o que eu gostaria de pedir é o colégio. O 2 de 2011, é uma portaria presidencial de número 184 de 3 de 2 de 2011. Esse é o prefeito que me assusta muito o fato do senhor ter dito, pedido para me dizer o que que me causou. Porque foram vários fatos. Uma coisa eu sei que o senhor não pode negar. Nunca cheguei no seu gabinete levando intriga, levando fofoca, levando desavença entre o legislativo e o executivo. Procurei de toda forma e eu quero falar isso o senhor olhando de fato nos meus olhos. Porque se eu tiver mentindo o senhor pode dizer para esse público que está aqui presente. Procurei de toda forma manter que o legislativo fosse independente porém harmonioso. Porque isso é que me ensina a Constituição. Por isso procurei seu gabinete várias vezes. Sempre tentando. Nunca lhe pedi um emprego. Nunca lhe pedi um favor. nem para a dona Ilma nem para ninguém dela. Estou correto, prefeito? Estou obtido. Um certo dia vossa excelência no gabinete do doutor Valdemir chegou e eu falando um pouco das dificuldades que já está começando a ver aqui da insatisfação que o presidente é testemunho de que o dia nós procuramos o senhor pedindo a lista de contratados. E o senhor indelicadamente grosseiramente respondeu ao presidente Rafael de que nós fossem as secretarias por causa de informações. Porque nesse momento ele se sentiu ofendido e dali começou a articular o rompimento da base de sustentação. Estou mentindo, presidente Rafael. Eu tentando conciliar essa situação procurei vossa excelência como já disse umas cinco vezes lá na prefeitura. E em um certo momento o senhor respondeu para mim da seguinte forma que o senhor vai se lembrar. O senhor disse assim eu estive conversando dona Ilma com o prefeito Avidar estive conversando com o prefeito ao filho e sabe o que que ele me disse? Olha a falta de respeito que o senhor teve comigo. O senhor pode não ter visto mas eu como uma mulher uma presidente de câmara tentando lhe ajudar que não fui eleita do seu pai.